Música Salve rapaziada, eu mostro o palco de mesa E galera, vamos iniciar na parte 2 do treino Pra quem assistiu o vídeo anterior, sabe o que eu tô falando Era, seria um treino de Costa e Bíceps Torrena, que ia ficar um vídeo muito grande Mas a gente decidiu fazer as 2 partes, certo? Primeira parte, Costa e a segunda parte Bíceps, certo? E se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal e compartilha o canal E é isso aí, começando aqui, como é que é, mano? A partir daí do primeiro exercício, você que tá puxando aí o treino de Bíceps Então galera, já começa aí Bíceps com halteres, né, alternados Usando sempre a técnica, tem galera que gosta de Puxa o peso, fazia o peso, vai pra trás do estudeiro Mantém o estudeiro na frente Contraindo, além doce, sem deixar o coutureiro se ativar Contraindo, além doce Acho que você vai conseguir pegar melhor o seu bíceps É, vai conseguir romper mais fibras, né, cara, o que a gente procura nos treinos Entendeu? E consequentemente tem uma evolução melhor do seu músculo treinado Porque muita gente se ilude com o peso, né, mano? Muita gente chega, mete carga Olha, é se você dar pesquisada, os maiores físicos turistas, eles é a mesma coisa O peso não é tudo Cara, bota o peso legal que você esteja sentindo bem Você consegue fazer... ... Má vai Isso Boa 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 I'm going away I'm going away I've become a numb soul So special, creative thing I've fallen down, down, down again Why, why, baby I'm going away I'm going away It's all the shadows around me I can't take this uncertainty I've become a numb soul Just get to create me I've fallen down, down, down again I've become a numb soul Just get to create a thing Why, why, baby I'm going away I'm going away I'm going away I'm going away A boa e velha rústica direta, o básico que funciona. Vamos embora! 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 Vamos embora!